Pai, mijaram dentro do carro? É Você sentiu o cheiro, mano, de galinha-morte? Eu senti o xixi de gente Eu acho que sentaram com o short mijado Mano, mijaram no meu carro, velho Por dentro Mas sabe o lugar exato? Ah, aí tem que cheirar o banco Sabe o que você faz? Arrancar os bancos pra fora e deixar no sol Mano, mijaram no... Mas você viu o cheiro de galinha-morte? Não é o cheiro de gal... Cheiro de xixi mesmo Porra, velho, mijaram no carro, velho Fizeram uma... Fizeram no meu gorrazinho, velho Fala, meu nó, tá bem? Deixa que maria Trouxe o Camaro aí pra dar assistência também Tranquilo, pai? Tranquilo Olha aí, sem novidade, né? Porra, você vai ter que tirar o banco mesmo e deixar no sol Porra, pai Tamo junto aí Deixa eu ver aqui como é que ficou o cheiro aqui Amenizou, deixa eu ver Tá um cheiro de galinha-morte Entendeu? Mas ainda tem que tirar o... Olha, um cheiro de defunto morto aqui, mano Ainda tem cheiro de... Tem, pai Com certeza Mano, os caras estão atirando, velho Cheiro de galinha morta, velho Não sei se é mijo ou não, mano Tem algum... Juro, não, velho Tem um cheiro estranho, mano Vai entender, mano Sei lá qual que é a maldade do homem, né, velho E o carro dormiu na rua esses dias, velho Saber qual que é Bom dia, meu Deus Fazia três dias que eu não tomava banho Sério, mano, vou morrer Uns quatro dias que eu não esculava os dentes Sério, mano É... Porque, mano, é muita coisa Muita coisa, muita gente Muita... Muito tudo É quatro canais pra tomar conta Eu vou envolver em outro canal E ontem eu fui dormir nove da noite Senão eu ia pipocar a minha cabeça Mas eu tinha vídeo pra postar Ontem saiu três vídeos E já ia postar Programar pra hoje três vídeos Então hoje eu vou chegar Vou treinar Faz os três dias que eu não treino também Fazer os três dias que eu não como direito É... Então eu preciso tomar conta da minha saúde Da minha pessoa Da minha higiene, pessoal Senão eu vou surtar, mano Meu Deus, é legal, né? Ser o cara que mais posta vídeo no YouTube Legal, pô Mas isso tá me consumindo Tá me consumindo, né? Hoje é sabadão Dormi ontem cedo pra caralho Escovar os dentes, né, mano? Faz bem, mano Tô até dormir sem escovar os dentes Tô me acabando, tchau Tem muita gente na porta de casa, aí Aí se eu não dou atenção Parece que a energia suga, tchau Sabe, mano? A galera, ó Fica chateada, mas ninguém tem de meu lado, ó Que nem agora Eu acordei Meu único objetivo, ó É tomar um suplemento E fazer um cardio e um treino Vamos ver se eu consigo fazer isso Temos dois ali na porta E tem lá o Pejoka e o Me signa aí, ó Agora a nossa missão Fazer o Instagram deles Fazer o Instagram dele Instagram dele E a gente vai dar início a um canal novo aí Tô rindo Me sinto mais limpo Muito menos eu entendo de enzimas Quanto mais você tá focado Você tá dedicado Acho que libera enzimas Que controla a fome Não sei se é ansiedade Mas eu não sou um cara ansioso Ou talvez seja Libera substâncias Que corta A fome, né? E você não fica com vontade de comer Então é mais fácil Você comer um pedaço de bolo Que desce É mais saboroso Do que o arroz e frango Então Meter shape agora Cara, se eu já não metia antes Antes era desculpa Era trabalho, estudo e treino Aí depois que eu Não fiz nada da vida Metiu shapeado Não é que eu não fazia nada da vida Mas Metiu canal Postava um vídeo a cada três dias Fazia faculdade Mas agora Tá parecendo Um empresário que tem Dezessete empresas Tipo isso Mas eu acho que ainda dá sim Realmente se liberar tudo A hora que eu montar minha academia A gente vai voltar Vou botar um shape Porque eu vou ter Duas horas do meu dia Pra treinar Então a hora que eu acordo Uma hora Vou lá Saio daqui correndo Eu vou fazer um Como é que eu esqueci o nome? É tipo um bambi jump Não é bambi jump É Esqueci o nome É um ferro É a cadeira da academia Depois eu saio Faço tudo o que eu tenho que fazer Cinco horas da manhã E faço outro treino Então Eu preciso de dois treinos por dia Porque o treino Vocês já sabem o meu treino Vocês já estão cansados de saber Então Vai ter uns moleque ali Vamos ver o que eles querem Mano Eu gravei do meu celular Mas o meu celular Tá com a putaria De sair sem som Que eu vi Sua iPhone 11 Pro Saí sem som Mas o meu carro Tava com cheiro de Galinha morta Galinha morta Não é galinha morta Manja quando você vai Na vítula E o carro fica Mano O cara falou Só quando anda Manja Cheiro de De avico Aquele cheiro de galinha Era meu carro Tava com esse cheiro Tá com esse cheiro Não sei o que que é Vocês fizeram Ourocubá Eu não creio muito A galera A gente fez aí O ritual A galera falando Merda Mas realmente O carro tá com cheiro De avícola De galinha Quase ideia Então são Deixa eu ver as horas Oito da manhã Não dormi ainda Correria total Produzindo Tô focado No meu canal No meu canal de funk também Só progresso Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando E já já tentamos De pé Novamente Tem pontos de troca De alimento aí Todo ponto de troca De alimento A gente tá indo lá Diariamente Nós trazemos os alimentos Pra cá E fazemos a cesta Nossas cestas São bem completas Queria fidelizar E se você realmente Acompanha meus stories Instagram E mora em São Paulo Vamos fidelizar essa causa E tá rolando também O cupom alimento No meu site Então se você Acompanha a gente No site Que eu não explicava Tem as roupas novas Pesadelo Shortzinho também E a gente tá Mano Oito horas da manhã Eu não dormi ainda Correria total Vamos ver quem tá dormindo Agora Oito horas da manhã Tô pensando em trolar A galera Tô pensando em Pegar o extintor Do meu carro Falar que tá pegando fogo Tá pegando fogo Botar todo mundo Pra comer pão de novo Bora Acordar mais uma vez Todo mundo Ó como que tá Tá ficando pronta a mansão Cara Esse cara só deixou A luz acesa Apaga a luz Tô com medo De cortar a luz Na realidade A geladeira mudou Vocês que acompanham Tava aqui Foi pra lá Foda isso aí Deixa aceso Eu vou dar missão Pro anão Todo dia De noite Apagar essas luz Senão o prejuízo Vai ser Enorme O prejuízo Vai ser grande Então Logo menos Vai tá pronto Aqui vai ser A sala dos computadores Streamer Sala de edição Quero mais ninguém No escritório lá Não consigo produzir Levei até meu notebook Pra casa Porque não tava conseguindo editar Mano Vamos trolar todo mundo O Ramon Me pediu Esse quarto aqui Porque ele não tava Ele nem tá dormindo em casa Já tem um tempo E também não fez o canal A galera fica falando Pô, por que você fica Em cima Do Ramon Se ele é atleta Ele não precisa de canal Galera Se o Ramon falhar Eu tô falhando Porque Eu chamei ele E falei Mano Nós vamos bugar o sistema Então A galera tá Tipo, não é que tá usando o Ramon Mas Ele tem que usar, gente Sabe? Então Tudo que ele conquistou hoje Foi a galera postando ele Então Ele tem que correr atrás Dos sonhos dele Dos objetivos dele Do canal dele Então Eu fico no pé dele Então Já faz alguns dias Que ele não dá uma minha casa E Então Ele me pediu o quarto Então eu vou deixar Todo o sistema pra ele Pra ele produzir Pra ele ser o atleta De ponta da casa Então Todo o suporte Que ele precisar Eu vou dar Então ele me pedir o quarto Eu volto a ceder o quarto pra ele Né? Tá enquanto ele não Eu conversei com ele Nós vamos alugar uma casa aqui perto Pra ele Se sentir à vontade E produzir com a gente Mano E olha que legal galera Desceu da laje Ó Já fizeram a escada Pra academia Ó Tá 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 E já vamos direto Aqui Cai no meu estoque Mas já vai direto Pra academia Academia aqui Academia aqui Que legal Olha onde dá Academia Então academia Daqui Que legal Academia tá ficando pronta Legal véi A visão Logo menos tá pronta Então tô finalizando o vídeo pra vocês Vídeo atualizando aí Como é que tá a nossa mansão Né? Deixa eu ver se o Jair Mano Se o Jair acorda cedo Caralho Os pedreiros ali já tá no esquema Fia do seu Jair ali Fideliza Tamo junto Vou dar o suporte aí Pra quem tá junto com a gente É nóis Feliz